oi gente tudo bem com vocês hoje eu acho que eu vou ficar de castigo desobedeci eu vou fiz cocô num lugar que não era não podia fazer na casa dos meus vizinhos e agora o vô falou pra mim medusa você vai ficar de castigo medusa você vai ficar de castigo só vai sair da prisão amanhã e aí eu tenho que sair né tem que ficar de castigo né mas passa rápido né meu deus do céu vai passar tão rapidinho que a gente nem vai ver e agora ele vai alicar com cocôzinho depois vem fecha eu pra dentro da casinha galera vocês acham certo que eu fiz se não deixa um comentário lá embaixo aonde vocês estão assistindo se pode desrespeitar os outros é melhor não né criança não pode desrespeitar os mais velhos principalmente quando é tem uma dado uma tipo uma lei né uma tem uma norma aqui não pode fazer isso aqui não pode fazer aquilo então não podemos desrespeitar né galera mas seja o que Deus quiser um dia só de castigo não vai fazer mais não vai fazer mal pra mim e eu vou fazer certinho da próxima vez não vou fazer cocô lá dentro do cercadinho do Romeu e do Moana esqueci o nome deles não é o vizinho mas tranquilo um dia só amanhã já tô de boa que amanhã eu vou fazer bem e vou fazer ser bem comportadinho tá bom galera mas antes de acabar o filme não porque o vídeo não ficar muito longo e eu não tenho muito vocês vão ficar vendo eu preso pessoal curte lá manda para o amiguinho pro inimigo deixe seu like comentário o mais importante é para o inimigo né e diga aí se vocês estão gostando do vídeo já ultrapassamos 800 inscritos no canal né rumo aos mil e rumo a monetizar o canal tá bom galera então tá então tá por hoje é só vou deixar eu aqui dentro do cercadinho no meu caninho vai fechar o portão e aí o vídeo vai acabar porque não tenho o que fazer mais hoje eu tô de castigo e nem gravação tem mais tá bom galera até mais até o próximo vídeo do canal e deixe seu like bora galera tchau pra vocês pessoal muito obrigado para quem tá assistindo nossos vídeos um abraço e aí